olá aí pessoal mistério que a água faz na pedra ninguém sabe se é a água que faz na pedra tipo um pedra bruta bem feitinha não é terra não pessoal é uma pachoeira aí não tem que dar enchente enche de água e essa terrinha dentro para vocês verem o negócio bem feito a floreira é um rio apisenta do verdinha o rio vocês estão vendo aí a água fez na pedra vocês estão vendo aí a pedra bruta aqui é um pé de um bicho de um jumento uma vaga tá vendo aí os desenhos aí pessoal é tipo o pé de uma vaga né e a cheia é dividida e passa tipo o pé de uma vaga de um desenho na pedra vocês podem ver aí tem rio rio crash atuba tem uns peixinha aí pessoal uns guarô não sei se vocês estão vendo não com os guagos com as piabinhas guagos e piaba e tem um tipo de enchente, pessoal é uma cheia da agora está sem enchente tem um desenhinho na pedra, não sei se pode ver aí tem um outro desenho aqui com uma pata de uma vaga desenhado vocês podem ver aí, pessoal é o município de Cicco, o que é de baixo Paceia, Pernambuco e é o rio Asatuba outro desenho na água na pedra então como a água faz esse desenho é bem dizer um mistério se desenhar para a água desenhar espero que vocês tenham gostado aí, pessoal do vídeo se inscrevam na criatório Fábio Santos dê um like, compartilhe valeu, pessoal